A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou Maria de Nazaré, eu moro no Urbu Elforo do Boa Vista. Eu deitei lá atrás do barco, aí meu cabelo varou e pegou no eixo do barco. Quando eu vi aquilo me puxou a cabeça para frente, aí eu levei para trás. Quando eu levei para trás, eu não tinha mais nenhum cabelo. Eu falo para eles não deixarem, as crianças irem com o cabelo solto, porque tem algum que passa aqui, às vezes eu estou olhando, às vezes o cabelo vai voando por cima do motor, e é uma coisa muito perigosa. Comigo aconteceu, não foi fácil, muito horrível, muito perigoso. Aí eu ia ver se acabava, para não acontecer mais, sobretudo com uma criança, que Deus não permite acontecer, é muito perigoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí